Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí eu vou fazer o som. Não vou deixar o prozor porque não vai entrar. Trem de ver o som, mas eu não vou ter um pouco do som. Eu já ia abrir o som antes, mas eu vou fazer o som. E eu vou fazer o som. Eu vou fazer o som. Eu vou fazer o som. Primeiro, eu vou fazer o som. Eu vou fazer o som. A segunda, eu vou fazer o som. uma lida, uma lida, que vai abrir o seu som, e vai ficar muito diferente. Claro que se colocassem na prozor, para que vai ficar a somente, e a não se escrava, pode ficar uma prova de uma providão, mas não vai ficar mais. Isso vai ficar complicado, com o roto de cima com o cabelo, mas tudo vai ficar e vai ficar. E tem uma coisa muito mais simples, a é ovo. Essa é a folia que se colocou na laminada. Ela é muito bonita, tudo vai ser mais que vai virar, e vai ser mais que vai virar mais que vai virar, mais que vai virar. Tanto que só me deixe de colocar na tela, eu vou colocar um tráque e selotape, e... E aí, está aqui. E aí, precisamos fazer isso. e depois vou fazer um vídeo. . 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 Eu falei que eu queria colocar uma foto na tela. Eu acho que é uma coisa especial. Não sei se eu sei que todos vão entender o que é na tela, mas o que é que eu entendi, entendi. Eu estou com o meu irmão de Ivana. Ele é em Nemaçko e ele foi para o meu trabalho. Veja o que é? back to the future e o problema é como ovo poravnate e colocá-lo na zid a, a verdadeira, é muito simples agora eu vou mostrar o que está aqui o que não está vendo é que eu estou atuando um pouco de espaço e eu estou atuando um pouco quando estou montando o isolamento na prozor e, então, é só não está é muito importante então, como eu disse quando o som é de voz grande e torna não é algo que é muito bom e, primeiro, eu vou dar um pouco eu vou dar um pouco quando você usar um pouco quando você usar um pouco então, eu vou dar um pouco quando você usar um pouco e, eu vou dar um pouco e, eu vou dar um pouco é muito legal isso é muito legal isso é muito bom a outra coisa é um pouco estiropor eu vou dar um pouco de forma de poder que é muito importante que é muito maior do que que é uma forma de poder E vou fazer um estiropor e ajustar na vizinha. Vou fazer um estiropor. Vou fazer um estiropor na estiropor. Vou fazer o estiropor. Vou fazer um estiropor. Por que não? Porque eu tenho esse aqui. Também tem mais coisas de sequeir com a roupa na roupa. Vou testar com a roupa, mas não tenho isso, então... Falei, beleza. agora eu vou fazer o que é preciso agora eu quero estabilizar os estiropores só que é o suficiente claro que não eu acho que eu vejo o que está no chute e aqui é um telefone para depois ou duas vezes 2 segundos eu faço uma história uma história não é 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 5 segundos depois desintegro não é não é não é Vamos continuar. Você está jogando como criança. Vou pegar mais uma vez. Assim. Abre o torno. Então, essa clica não é um ramo, mas deve ter uma parte. Agora, o outro lado da missão, é colocar a foto. Agora, eu vou usar essa lenta lenta. É assimilante, eu vou fazer duas linhas. e depois de fazer o seu corpo se torna a ferram se torna a ferram depois de fazer o seu corpo aqui é o seu corpo para fazer o seu corpo para fazer o seu corpo pode ser mais fácil e não pode ser Na final, oito resta para colocar na zona. Não tem nada a pensar, isso vai aqui. Treba de ajustar um meio. Tipo, vou colocar um chafo. e não precisa de ruta, porque é ovo é um estiropo, só vou dar a abri-me. Vou dar duas traquinhas para se ter um pouco mais de lixo. então eu vou pegar o meio abriu na parte e pressionou e aí 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 Como vocês podem ver, parece muito bem, mas precisa de ouvir o som. O som é muito mais fácil de ouvir o som. A câmera é aqui para o som. E é isso. Agora eu estou com uma grande história sobre como esse espaço. Agora é um espaço. Não tem problema. verão tudo, tenho os filmes, vou deixar um dia de montar. Eu não sei que eu estou fazendo isso, não sei que eu estou fazendo isso, eu sei que tenho que assistir, ainda não sei. Até então, obrigado por assistir! Legenda Adriana Zanotto